Nossa, o que você está fazendo? Destruindo o negócio Ai, você destruiu tudo o que eu fiz Ai, ô roncossauro Não, você destruiu tudo Você destruiu tudo o que eu fiz Olha Olha Eu tinha feito com tanto carinho Agora eu vou apertar O que você está fazendo? Olha, a areia de modelar fica assim A areia de modelar fica assim? É, cai E o que você vai fazer agora com isso aí? Eu vou fazer uma coisa Que coisa você vai fazer? Eu vou colocar coisas aqui Coisas aí? Vou fazer uma coisa Você abriu? Como que você abre de início? Vamos colocar uma coisa aqui, Pedro Massinha Massinha do que é? Massinha e gosmenta Massinha e gosmenta? Aqui está escrito areia de modelar É, areia de modelar Como que fala? É, areia de modelar Modelar? Modelar? Vamos abrir para nós ver como funciona É, areia de modelar Olha Olha Olha, tem um dinossauro Um dinossauro Olha, esse aqui é tudo dinossauro Eu não sei o nome desse negócio aqui É um rex? É um rex? Qual que é o rex? Esse é o rex? Esse é o tiramassauro rex? E esse aqui que tem umas escamas Não tenho a mínima ideia como chama Olha, aqui tem um urso Olha, um urso Olha, um leão Leão E esse aqui é um cavalo Um cavalo Olha, ele tem essa areia Areia Nossa Essa aqui Esse aqui é azul Que cor que é isso aqui? Cinza? Acho que é cinza, né? E esse aqui também não sei que cor que é É laranja Laranja? Laranja e azul Vamos fazer os bichinhos? Sim, esse daí é azul Esse aqui é azul? Uhum E esse aqui que cor que é? Laranja Esse aqui é laranja? Uhum Vamos abrir para nós ver Qual o primeiro que nós abrimos? Qual delas? O azul O azul? Então vamos guardar aqui o laranja Você vai achar o laranja, né? Uhum E como que abre isso aqui? Abre assim Ah? Abre assim Assim, puxando? Vamos ver Vamos ver Papai já conseguiu abrir o papote Nossa Que sofrimento, hein? Sofrimento Tem que despejar assim na mesa? Pra brincar, Pietro? Você que sabe? Vamos ver Olha isso Olha É ali Não gosto de areia Ai, não gosto de areia Agora vamos abrir a outra Não, vou brincar com esse primeiro Não, mas daí mistura Vamos fazer um cavalo? Como que faz um cavalo? Como que faz um cavalo, Pietro? Assim? Assim? Ixi, não sou um cavalo nenhum aí Como que faz? Eu acho que tem que pôr mais, né? Eu não sei Vamos ver Vamos ver se saiu um cavalo? Eu vou ver se é um leão Vamos ver se é um cavalo? Vamos ver, vamos ver Olha aí o cavalo Agora vamos fazer o leão O leão? Então deixa aí o cavalo do lado Deixa eu ver aqui Vamos fazer o cavalo Então deixa ele aqui Cadê o leão? Aqui Força, força Deixa eu colocar Então você faz Força, força Força Deixa o papai tirar a areia do lado Olha aqui Será que saiu um rex? Sim Será que saiu? Será que saiu? Vamos abrir para nós ver Ih, grudou Aí, ó Um rex Olha, um rex Um tiranossauro rex Agora deixa eu fazer isso daí Qual que é isso aí? Um binossauro também Mas eu não sei o nome não Tira Deve ser um ronconçauro Um ronconçauro? Uhum Porque ele ronca muito? Uhum É Ele dorme todo dia Ele dorme e ronca Eu deixo chamar de ronconçauro É Então tá bom Então faz o ronconçauro Vem forte Vem forte Pronto Vamos tirar a areia do lado E daí eu vou puxar Aqui, ó Agora você vira aí, ó Tira, tira Para ver se saiu um ronconçauro Ele quebrou a cabeça do ronconçauro Aí, ó Olha, o ronconçauro Eu coloquei a cabeça Conseguiu arrumar? Uhum É Olha que legal, né? Agora, o que que tá faltando? O ursinho É só o ursinho que tá faltando, não é? Uhum Então vamos fazer o ursinho? Vamos fazer o ursinho 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 Areia modelar, né? Areia modelar, não sei se a areia Vai, tu faz o urso É Será que saiu o urso? Será que saiu? Será que saiu, Pedro? Olha o urso Mas tá faltando um pedaço desse urso Não saiu inteiro, não, ó Não tá parecendo o urso Não tá parecendo Vamos fazer de volta Vamos fazer de volta É que acabou a areia, ó Ó De novo, fazer o urso Vai, faça o urso, Pedro Faz o urso É isso Será que saiu agora? Será Será que saiu, vamos ver Ih, mas tá faltando um pedaço Esse urso de volta, Pedro Vamos fazer o contrário? Peça pro papai Papai vai fazer ele agora Ó Faz o urso Urso Eu vou fazer o contrário Ó Vou pôr aqui, ó Passa aí todas as partes Ó Eu vou colocar o hex no novo Aonde? O hex Ali É Ó, Pedro, ó Agora vai sair um urso decente, ó Será que vai sair um urso decente, Pedro? Aqui, ó Será que vai sair? Será que vai sair? Ó Agora tira, 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 tira Aqui, ó Nossa, que demais esse urso? Agora Você viu que ficou legal? Tem que fazer desse jeito, Pedro Ó Passar aí certinho o cavalinho, ó A gente tem que fazer assim, ó Ó Ó Ó Entendeu? Ó Depois a gente faz assim, ó Ó Tá bom Eu vou fazer o leão, ó Olha o cavalinho Eu vou fazer o leão O leão? Ih, você quebrou tudo Não, é pra colocar dentro? É, pra colocar dentro É, pra colocar dentro Eu posso fazer o rex? Pode Então eu vou fazer o rex, ó Ó Vou tirar o excesso de areia Ó Tá sobrando aqui, ó Ó Ó Ó O excesso de areia Ó Ó Olha, Pedro, ó Vai ficando um rex bonito, ó Ó Olha aqui, ó Agora vai ficar um leão bonito Será que vai ficar bonito? Leão, então Mostra pra nós ver Saiu o leão? Deixa eu ver Ih, tá chocha até o leão, hein Ó, tá faltando parte Ó Aqui, ó Ó o rex, ó Ó o rex, ó Ó Tira o rex, tira o rex Uau Que massa o rex Aí, ó Ó Ficou bonito, hein Vamos fazer o leão, então? Pietro gosta do leão Ele gosta do leão Você gosta do leão, Pietro? Aqui tá faltando a areia do leão Tá sobrando? Então coloca aqui, ó Coloca aqui pro papai amassar Ó Modelar aqui, ó Aqui, ó Coloca aqui, ó Ajuda o papai Ajuda, ajuda Isso Ajuda, ajuda Ajuda Ó Aqui, ó Ele é modelar, né? É, vamos modelar esse leão aqui pra ficar bonito, né? Depois a gente vai apertar ele E que gosmento Que gosmento? Esse leão aqui é modelar, né? É, aqui, ó O leão, ó O leão Você vai tirar o leão? Ó, ó Tira Tira o leão pra nós Tira, 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 tira Vamos ver se ficou legal Uau! Esse leão é um leão? É um leão? Leão Não é um leão? Não, é um urso É um urso? Ó É um urso, é verdade Papai que tá falando errado, né, filho? O papai que tá falando errado Papai fez dois ursos Então aqui tem um urso aqui já, ó Fez dois ursos Vamos fazer aqui o, o, o Como que é? O roncoçauro, você falou? Esse aqui é o roncoçauro? Vou colocar aqui Ih! Você colocou o nome de roncoçauro desse aqui, filho? Hã? Então vamos colocar o nome de roncoçauro Então vamos modelar ele Ó Vamos fazer um roncoçauro bonito, né? É Eu já fiz Ó Isso, não é? Esse aí é o leão Cadê o leão? Aqui Então vamos ter que fazer um leão Porque nós fizemos dois ursos Então nós temos que fazer É Vamos fazer esse urso É, vamos tirar esse urso Vamos fazer um leão Mas vamos primeiro, ó Aqui, ó Tirar o roncoçauro aqui, ó Ó Você colocou aqui, ó Tem o roncoçauro? Eu vou tirar Ó, ó Aqui, ó Vamos juntar essa areia aqui Que tem muita areia aqui sobrando Se não falta pro leão, né? Ó Ó Nossa, o que você tá fazendo? Destruindo o negócio Ai Você destruiu tudo o que eu fiz Ai, ó O roncoçauro Ah Não Você destruiu tudo Você destruiu tudo o que eu fiz Olha Olha Eu tinha feito com tanto carinho Agora vamos apertar O que você tá fazendo? Olha Areia de modelar fica assim Areia de modelar fica assim? É Cai E o que você vai fazer agora com isso aí? Eu vou Vou fazer uma coisa Que coisa que você vai fazer? Eu vou Vou colocar Coisas aqui Coisas aí? Vou fazer uma coisa Areia Eu não gosto de areia Eu gosto Você gosta de areia? Uhum É Que nem areia da praia Eu não gosto Eu não gosto de areia 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 Eu não gosto de areia